Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu queria hoje comentar brevemente a situação do mercado de trabalho no Brasil, que é realmente alarmante neste ano de 2020. Os dados que saíram recentemente do IBGE e outras fontes mostram uma deterioração muito marcada do quadro brasileiro em termos de emprego e desemprego. A taxa de desemprego medida de forma estreita, por exemplo, aumentou abruptamente no trimestre encerrado em abril, chegando a 12,6%, com o desemprego atingindo quase 13 milhões de brasileiros. E a cresce que é cidado tende a subestimar o problema, porque a taxa de desemprego aberto, medida pelo IBGE de forma tradicional, ela não capta um fenômeno que está ocorrendo neste momento de pandemia e de grande incerteza. Os trabalhadores perdem o emprego e saem da força de trabalho, saem da população economicamente ativa, deixam de procurar o emprego e passam a não ser registrados pelo IBGE como desempregados ou desocupados na série habitual. Então é importante olhar para o fenômeno mais amplo do desemprego. Algumas estimativas que ajustam para levar em conta essa queda da população economicamente ativa neste momento mostram que o desemprego já em abril teria atingido cerca de 16% a taxa de desemprego se levássemos em conta esse fenômeno. Então vale a pena olhar outras informações para ter uma ideia da gravidade do quadro. Por exemplo, o próprio IBGE calcula uma taxa de desemprego em um conceito mais amplo, que inclui não só os desempregados estritos do censo, mas também aqueles que trabalham horas insuficientes e aqueles que estão desempregados por desalento. E nesse conceito mais amplo, a taxa de desemprego em abril, no trimestre encerrado em abril, chegou a nada menos que 25,6%. Por isso, portanto, mais de um quarto da população brasileira, da força de trabalho, estaria desempregada nesse conceito amplo. Outra informação importante é aquela que sai sobre o nível de emprego no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostrou uma queda violenta em abril. É uma série iniciada em 1992 e o resultado de abril, que foi uma perda de 860 mil postos de trabalho, foi o pior resultado da série histórica do cadastro. Vejam que esse cadastro diz respeito apenas a empregados formais, com carteira assinada. E as informações do IBGE mostram também que os mais atingidos foram os informais. No período do trimestre terminado em abril, 5 milhões de postos de trabalho foram perdidos na estimativa do IBGE e desses, 3,7 milhões foram trabalhadores informais que perderam as suas funções. Em resumo, nós estamos diante de um quadro extremamente grave. Acho que já se pode dizer que nós temos uma destruição sem precedentes em termos de emprego e de renda nesse país, que vai gerar um grave aumento da instabilidade econômica, social e até política. E é importante lembrar sempre que por trás de cada estatística existe uma pessoa, existe uma família que perdeu a sua renda e quando essas famílias são famílias de baixa renda, famílias mais pobres, o desemprego é uma realidade dramática. Então é importante que o Brasil se prepare rapidamente para se organizar, para enfrentar a gravidade do problema, que não foi enfrentado ainda pelas medidas tomadas pelo governo até agora. Esse tema é um tema difícil, que merece um tratamento melhor do que pode ser dado num comentário breve. Eu sugiro a vocês, aqueles de vocês que tenham interesse em conhecer um pouco mais as minhas avaliações do quadro econômico e político nacional, que vejam, que entrem no meu canal no YouTube, que é youtube.nogueirabatista.com.br ou na minha página na internet, que é www.nogueirabatista.com.br Abraço!